Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da vontade divina para minha alma. E me abençoa, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meditação do tema, do dia 2 de maio, volume 1. A fé e a esperança unem-se à caridade, e esta une tudo o que há nas outras duas, de modo a formar uma só, enquanto são três. Eis, ó minha esposa, simbolizada nas três virtudes teologais, a trindade das divinas pessoas. Jesus nos fala das virtudes teologais, comparando as três virtudes, a fé, a esperança e a caridade, a trindade das divinas pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Dizendo que a fé e a esperança se unem à caridade, e a caridade se une às outras duas, a fé e a esperança, formando uma só, enquanto são três, nessa comparação que faz a Santíssima Trindade. Depois prosseguiu. Se a fé faz crer, a esperança faz esperar, a caridade faz amar. Se a fé é luz e serve de vista à alma, a esperança, que é o alimento da fé, fornece à alma o valor, a paz, a perseverança e todo o resto. A caridade, que é a substância desta luz e deste alimento, é como aquele ungento, um guento docíssimo e doloroso, que penetrando por toda parte, a placa adoça as penas da vida. A caridade torna doce o sofrer e faz chegar à alma até mesmo a desejar o sofrimento. A fé faz a pessoa acreditar, porque Jesus disse, se a fé é luz e serve de vista à alma, e que essa luz, essa luz é o conhecimento. A pessoa só vai acreditar se ela conhecer, como que a pessoa vai acreditar em uma coisa que ela não conhece. Então, essa fé vai ser essa luz que vai fazer com que a pessoa tenha o entendimento daquilo para poder acreditar. A esperança é o que vai alimentar a fé, porque a pessoa, por exemplo, em Deus, a pessoa, ela primeiro tem o conhecimento de quem é Deus para poder acreditar nele, para poder ter fé. Ela precisa primeiro conhecer. Daí ela vai, então, conhecendo. Quanto mais ela vai conhecendo, mais ela vai crendo. Porque a fé vai alimentando a esperança, que é o alimento. A esperança é que vai alimentando a fé para a pessoa acreditar cada vez mais. Quanto mais ela vai se alimentando do conhecimento, ela vai também se alimentando da esperança. Vai esperando em Deus. Vai criando nela o desejo de, por exemplo, um dia ir para o céu e conhecer a Deus. Porque é uma esperança que vai surgindo no coração dela à medida em que ela vai conhecendo quem é Deus. E vai amando cada vez mais. Vai acreditando cada vez mais que é possível o céu. Como, por exemplo, antes de conhecer o livro do céu e esse dom da divina vontade, para mim, o céu era uma coisa meio distante. Eu tinha uma certa esperança, eu acreditava, mas não era uma coisa muito certa. porque o mundo hoje não compreende o que aconteceu exatamente na redenção. E as pessoas ficam falando tanto que nós somos pecadores, 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 que a gente acaba se sentindo mesmo um pecador e tem muita dúvida se a gente realmente vai para o céu. A gente se acha indigno até de ir ao purgatório, dependendo da vida que a pessoa leva. Não era o meu caso, mas tem pessoas que estão no pecado. Elas não conseguem se libertar do pecado. Então, elas se acham dignas de irem até para o purgatório. Elas já se consideram como se elas fossem para o inferno porque o mundo fala muito que é muito difícil ser santo, que a santidade é algo impossível. Então, o que acontece agora? Lendo todos esses livros, ouvindo meditações, partilhas, do Livro do Céu, da Valtorta, de outras místicas, principalmente a Valtorta, nós vamos acreditando, nós vamos tendo fé. E a fé faz acreditar de que se eu viver essa santidade divina, se eu chegar no Supremo, da Divina Vontade, na Supremacia, no mais alto que eu conseguir alcançar, eu posso ir para o céu direto, sem passar para o purgatório. Então, é a fé que eu tenho, no que eu leio, nesses escritos, que me faz crer, que me faz acreditar que isso é possível. E tenho esperança. E a esperança faz esperar. E a caridade faz amar. A caridade de... A caridade, né? Que é a substância desta luz e deste alimento. O alimento é a esperança, né? E a caridade é essa substância, é esse conteúdo, desse conhecimento. Tudo que eu leio, tudo que eu ouço, tudo que eu medito, que vai formando em mim, essa substância na minha alma, vai formando, vai alimentando a minha alma para eu poder ter amor por isso. E aí desperta o amor tão grande, tão grande por tudo isso que eu estou conhecendo, porque eu estou recebendo de luz, de conhecimento, que me faz transbordar esse amor, que é o amor do próprio Deus. Que é o amor que há nas três divinas pessoas. O amor deles é um só entre eles. E esse excesso de amor deles é que transbordou a ponto de eles criarem tudo que há no mundo. E o homem, principalmente, transbordando o excesso do amor deles sobre o homem e tornando o homem imagem e semelhança de Deus. Diz aqui que a caridade é como aquele unguento docíssimo e doloroso que penetrando por toda a parte a praca e a doça as penas da vida. Então, quando nós temos o conhecimento, quando nós temos essa substância que é a perseverança, que é a esperança, nós temos este alimento que é doce, mas também é odoroso, que tem um odor, que tem um perfume, um cheiro, e que ele adoça as penas da vida, os sofrimentos, a caridade. Ela faz com que nós amemos sofrer. quando nós temos o conhecimento do quão importante é o sofrimento na nossa vida, quando nós conhecemos tudo sobre o que Jesus viveu, o que ele sofreu, tudo por amor a nós, nós compreendemos, nós temos esperança, nós temos fé em tudo isso que nós conhecemos sobre ele. E aí aumenta em nós esse amor por sofrer, que antes era uma coisa impossível até de imaginar, porque qualquer problema que acontecia, a gente fazia de tudo para se livrar do sofrimento, que ele pedia a Deus, implorava, suplicava, por exemplo, se um filho meu ficasse doente, por exemplo, eu iria, antes de conhecer a divina vontade, eu iria fazer novenas, eu ia à igreja, ia fazer promessas de aparecida, como muitas pessoas fazem lá, entrar de joelhos, fazer aquelas coisas bem difíceis, sacrificantes assim, sacrifícios no corpo, exteriores, para mostrar para as outras pessoas ou para ela mesma, que ela estava fazendo um sacrifício para conseguir uma graça, de uma cura, para livrar, por exemplo, o filho de sofrer com uma certa doença, de ser curado, para a pessoa, para a criança não sofrer, mas a mentalidade muda, por quê? Por causa do conhecimento, o conhecimento é que é essa fé, que é essa luz que vem do conhecer a verdade, que a verdade é justamente que o sacrifício é justamente você sofrer, é você passar por aquela situação com fé em Deus, acreditando que aquilo que você, o seu filho, alguma pessoa está passando de doença, de sofrimento, é a vontade de Deus e que aquilo ali vai fazer um bem para a alma, a diferença é essa que você antes não via as coisas dessa forma, porque você não tinha o conhecimento, no meu caso, eu estou dizendo, eu não pensava na alma, eu pensava só no corpo físico, então, eu fugia do sofrimento, não queria de jeito nenhum sofrer, fazia promessas, o que fosse, orações, novenas, para poder evitar esse sofrimento, mas agora, tendo esse conhecimento, que a fé me faz acreditar, que a esperança me faz esperar, esperar em Deus, na vontade dele, aquilo que ele quer daquela situação, a caridade me faz amar esse sofrimento, porque eu sei que ele é um sofrimento purificador, que tem um para quê para esse sofrimento, que é muito difícil, é muito diferente de antes, que eu não entendia, não entendia isso, não tinha esse conhecimento sobre essas verdades, e não adoçava a minha vida, não aplacava, e eu não queria sofrer, fugia do sofrimento, e Jesus diz aqui, a caridade torna doce o sofrer e faz chegar a alma até mesmo a desejar o sofrimento, hoje em dia, eu tenho esse entendimento, por causa dessa luz, desse conhecimento que eu recebi, que me faz acreditar nisso, que tem um para quê, a caridade torna doce o sofrer e faz chegar a alma até mesmo a desejar o sofrimento, a alma que possui a caridade expande o dor por toda parte, suas obras feitas todas por amor, despendem o dor gratíssimo, e qual é este o dor? É o cheiro do próprio Deus, então, uma pessoa que ela ama muito, porque ela tem todo esse conhecimento, toda essa fé em Deus, é como ela despende esse odor que é o cheiro do próprio Deus, porque as pessoas olham para ela e veem que ela é uma pessoa caridosa, uma pessoa, por exemplo, que ama muito, uma pessoa que ela perdoa, uma pessoa que ela compreende o porquê que a outra pessoa está passando aquela situação, ela, as pessoas veem que ela não se revolta, numa situação de contrariedade, que ela sofre, mas ela não entra em depressão, ela não se desespera, ela não busca outras alternativas para resolver aquela situação, como, por exemplo, uma pessoa que está na igreja, mas ela não tem essa fé, ela não tem essa esperança tão grande em Deus, porque ela não tem o conhecimento tanto assim com relação ao amor de Deus, ao plano dele, ela sai e vai buscar outras alternativas, como, por exemplo, ela vai buscar um feitiço para resolver o problema dela, uma cartomante para ler o futuro dela, para saber o que vai acontecer, então, essa pessoa não transmite para as outras uma fé em Deus, não transmite o odor de Deus, porque, por exemplo, ela está na igreja católica, mas ela está dando um conto de testemunho, e isso não alimenta a fé das outras pessoas, nem a esperança, nem a caridade das outras pessoas, porque elas vão falar, aquela pessoa fala que é de Deus, mas aí, quando acontece um problema na família dela, ela vai buscar um macumbeiro, um pai de santo, uma coisa assim, para poder ajudar a resolver logo a situação, porque ela não quer sofrer, tudo isso por quê? Por falta de conhecimento, de aprofundar no conhecimento de quem é Deus, de conhecer a vontade de Deus, conhecer o plano dele de amor, que a pessoa se entrega totalmente ao plano dele, ao que ele quer para a vida dela, se ela precisa passar por aquele sofrimento por aquela doença, ela ou alguém da família dela, é porque tem um para quê e a gente tem que tentar compreender o para quê disso e se apegar somente a Deus e confiar nele, ter fé, ter esperança no que ele quer que vá acontecer com a alma daquela pessoa e não com o corpo daquela pessoa, porque às vezes para algumas situações é melhor que a pessoa morra, porque se ela ficar viva, ela vai continuar no pecado e vai perder a alma dela, como um jovem que tinha que eu conheci há um ano atrás, ele estava totalmente envolvido com drogas, com ocultismo, com bebidas e homossexualismo, tudo que é de ruim, ele estava envolvido e ele participou de um retiro de carnaval, eu pude conversar com ele e eu percebi que ele naquele retiro alguma coisa tinha acontecido com ele, uma mudança nele, ele tinha realmente se convertido, mas é difícil deixar tudo isso de uma hora para outra, é muita coisa prejudicial para a alma dele, mas ele tentou, por um ano, eu fiquei sabendo por alto que ele tinha mudado em alguns aspectos, mas era tão forte, esse mal que atraía ele, era tão forte, que ele estava dependente disso, que ele não estava conseguindo se libertar totalmente, e aí aconteceu que ele ficou doente, pegou uma pneumonia e morreu esse ano, faleceu, e eu fiquei feliz porque Jesus, Deus teve uma misericórdia dele, levou ele antes que ele perdesse a alma dele, então, tudo tem para que, se Deus deu uma oportunidade dele conhecer a Deus, e ele já tinha ali no interior dele mudado alguma coisa, um desejo de mudar de vida, só que é um processo muito demorado, e Deus vendo lá no futuro que ele não ia conseguir, se ele continuasse vivo, Deus levou ele, eu dou glória a Deus por isso, que o Luan hoje está com Deus, eu acredito que esteja com Deus, porque eu tenho fé, eu tenho esperança, porque ele teve um encontro pessoal com Deus no retiro de carnaval, então, tudo isso eu estou dizendo por causa do conhecimento, do conhecimento que vai alimentar essa fé, essa esperança, e o amor, o amor pelo sofrimento, o amor por tudo o que Deus permite que aconteça conosco, nós vamos receber tudo como amor de Deus, como um pai que está corrigindo o filho, que está ensinando a ele a forma correta de viver, as outras virtudes tornam a alma solitária e quase rústica com as criaturas, a caridade ao contrário, sendo substância que une os corações, mas onde? Em Deus, por que que as outras virtudes tornam a alma solitária e quase rústica com as criaturas? Porque se a pessoa viver só de virtude e não ter a principal delas todas, essa principal que une todas elas numa só, podemos dizer assim, que é a caridade, a caridade ela une todas as outras virtudes, mas, por exemplo, a pessoa ela é muito virtuosa no sentido de ser muito paciente, ter muita paciência e ela, tudo que acontece com ela, ela fica sem se manifestar, porque ela tem que desenvolver a virtude da paciência, então, a pessoa pode fazer o que for com ela, maltratar ela, ofender ela no trabalho, pisar em cima dela, puxar o tapete dela, o que for, ela está sempre calma, paciência, ela não se altera, ela não fala nada, ela se encia, como, por exemplo, uma ex-namorada do meu filho, ela tinha arrumado um emprego muito bom, um estágio muito bom, uma rádio em Aparecida, e ali aconteceu, depois de um tempo, uma situação que uma pessoa, acho que, eu não sei muito bem o que aconteceu, mas eu entendi que uma pessoa puxou o tapete dela e prejudicou ela, fez uma coisa errada e colocou a culpa nela, e o que que ela fez? Porque ela é uma pessoa, né, que ela acha que tem que silenciar, que tem que ser muito caridosa, né, que não pode prejudicar outra pessoa, que tem que ficar, se resignar, ficar em silêncio, ela simplesmente pediu a conta, pediu a conta e saiu de um estágio que ela poderia arrumar um trabalho, ela estava fazendo faculdade de jornalismo, ela estava trabalhando numa rádio, né, e por quê? porque ela, essa virtude dela torna a alma solitária, por quê? Em que sentido? Ela, ela deveria ter falado a verdade, chegado no chefe dela e falado, tal pessoa fez isso comigo, ela me prejudicou, né, o chefe poderia até mandar as duas embora, que fosse, né, não tinha nenhum problema, mas ela ia falar a verdade, ela não ia ficar nessa solidão de sofrer sozinha, calada, em silêncio e não manifestar a verdade, porque é a verdade que tem que ser dita, né, a caridade verdadeira é você falar a verdade, não é você ficar em silêncio sofrendo sozinho, não é, isso está errado, as pessoas não compreendem o que é a verdadeira caridade, porque se você, você chega, ela podia ter chegado na pessoa primeiro, ter falado assim, olha, você fez isso comigo, você me prejudicou, né, eu estou falando com você por caridade, né, para você não fazer isso com outras pessoas, porque você pode prejudicar outras pessoas, então se você, se você não mudar essa atitude, eu vou falar com o chefe, né, eu só estou te avisando, então é assim que funcionam as coisas, as pessoas tem que ser, tem que ter coragem de falar a verdade para as pessoas, né, e se ela tivesse feito isso, e ela continuava ali, né, ela não ia perder o trabalho, mas ela quis sair porque ela não suportou conviver no mesmo lugar com a pessoa, porque ela acha que a caridade é você ficar em silêncio e todo dia ficar junto com aquela pessoa e ela continuar te humilhando, continuar fazendo as coisas erradas na sua direção e você não falar nada, ficar sofrendo em silêncio e ela não suportou isso e saiu do trabalho e então é nesse sentido, né, que as virtudes tornam a alma solitária e agora na divina vontade, a gente conhecendo que é a verdade que tem que ser dita, né, custe o que custar, doa o que doe, você tem que falar a verdade, né, ela podia ter sido mandada embora se ela falasse essa verdade, mas ela pelo menos ia mostrar para outra pessoa que ela estava errada, né, que ela tinha que mudar, agora se a pessoa não quisesse mudar, o problema é dela, é com Deus, mas a pessoa falou a verdade para ela, mostrou que ela estava errada, né, e então, é, une os corações em Deus, né, a caridade sendo um guento perfumado, se expande por toda parte e por todos, a caridade faz sofrer com alegria os mais impiedosos tormentos e chega a não saber estar sem sofrer e quando se vê privada dele, diz a seu esposo Jesus, me sustente com os frutos como é o sofrimento porque definho de amor e em que outra maneira posso te mostrar meu amor se não no sofrer por ti? Em que sentido, né, que essa, que a caridade faz sofrer com alegria os tormentos, né, porque, é, se essa menina vivesse na divina vontade, ela ia, é, falar a verdade e ela ia, é, sofrer, né, as consequências dela ter falado com aquela pessoa, né, e até, às vezes, até mesmo com o chefe, porque o chefe ia, ia, talvez, olhar para ela como uma pessoa que é fofoqueira, que fala mal dos outros, que tenta prejudicar os outros, porque as coisas poderiam inverter e caírem contra ela, né, como se ela fosse a pessoa que estava fazendo alguma coisa errada, quando, na verdade, ela estava fazendo o certo, que é mostrar o que estava acontecendo ali de errado, uma pessoa prejudicando ela, né, e ela ia sofrer com alegria porque ela falou a verdade, né, então, ela podia sofrer o tormento que fosse todo mundo no trabalho ficasse falando pelas costas, né, falando mal dela, ela percebia que as pessoas começassem a olhar para ela com cara feia, né, como se ela fosse uma pessoa assim que tentasse prejudicar a outra, né, porque a verdade, às vezes, ela é distorcida pelas outras pessoas, né, hoje em dia, né, as pessoas veem o certo como errado e o errado como certo, né, então, poderia se voltar contra ela, esse bem que ela estava fazendo, mas ela ia sofrer com alegria, né, e ela não ia, e ela não ia ficar sem saber sofrer, porque, porque falar a verdade dói, né, dói, dói para a pessoa e dói para a pessoa que está falando, né, chegar na pessoa e falar para ela a verdade, né, é um tormento para a gente, né, mas a gente ama isso, porque a gente sabe que isso é a vontade de Deus, é isso que ele quer, né, que se o mundo está do jeito que está hoje, principalmente dentro da igreja, é porque a verdade não está sendo dita, né, da forma como ela deve ser dita, como o exemplo que a Lene deu, né, das pessoas que vivem, né, o homossexualismo, por exemplo, né, e o padre deveria falar alto e claro, né, que a gente ama o pecador e não o pecado, né, que não é certo isso, né, que não é admissível, e, mas não, as pessoas elas não falam a verdade, né, porque a verdade ela causa esse sofrimento, mas quando a gente compreende que a vontade de Deus é essa, a gente faz, a gente sofre por amor, né, e é uma coisa que antes eu não entendia, esse sofrer por amor que agora eu compreendo, está dizendo aqui, né, em que outra maneira eu posso te mostrar o meu amor se não sofrer por ti, né, se não sofrer por amor a Deus, né, a gente sofre por amor a Deus, porque a gente sabe que a verdade, ela tem que ser dita, né, no momento certo, na hora certa, né, com caridade, com amor, mas ela tem que ser dita, né, não pode, não pode ir passando, não pode ficar na solidão do silêncio, né, o silêncio de Maria que as pessoas falam hoje em dia, não é o que Deus quer, né, esse silêncio de Maria é mal interpretado, né, não é passar por, é, como que a palavra eu esqueci, é, quando a pessoa não, não te respeita, quando a pessoa passa por cima de você, quando ela te, te, te prejudica, né, e você sabendo, né, que a pessoa está fazendo aquilo e você não falar com a pessoa, ficar em silêncio sofrendo sozinha é um sofrimento solitário e você não demonstra a Deus que o ama, né, porque você é, não quer sofrer, né, a pessoa que às vezes não quer sofrer, não quer se expor, porque sabe que os outros vão olhar pra ela e falar assim, ah, você não é caridosa, você, você não é uma pessoa de Deus, porque você é, está fazendo isso, você está falando isso pra aquela pessoa, muito pelo contrário, né, é por amor a Deus que a gente fala a verdade pra pessoa, porque a pessoa precisa saber a verdade, porque no encontro pessoal com Deus, né, ela, é, se ela tiver recebido a verdade e ela ter continuado mesmo sabendo a verdade, né, ela não é ignorante, então, vai ser diferente, né, da pessoa que nunca, o julgamento dela vai ser diferente daquela pessoa que nunca ouviu falar a verdade, né, que vivia isolada no lugar onde não chegou até ela de jeito nenhum, de nenhuma forma, nem pela televisão, nem pelo rádio, nem pela internet, nem pela boca das pessoas, nunca chegou pra ela a verdade, e ela vivia no erro, na ignorância, por nunca terem falado com ela a verdade, é muito diferente de uma pessoa que está dentro da igreja ouvindo as verdades todo dia, né, e às vezes está fazendo uma coisa errada, prejudicando uma pessoa e a outra pessoa não chega nela e fala assim, olha, isso que você está fazendo não agrada a Deus, isso que você está fazendo é um desrespeito à vontade de Deus, é um pecado grave, né, e a pessoa às vezes não tinha percebido, e aí ela toma consciência e muda a vida dela, muda, ela não faz mais aquilo, então você está fazendo uma caridade, ele é o amor que você está fazendo, você não está prejudicando a pessoa, você está levando pra ela o conhecimento da verdade que vai mudar a atitude dela, né, e ela vai deixar de fazer aquilo que é errado, ela vai deixar de cometer um pecado e no encontro pessoal com Deus vai ser mostrado isso pra ela, né, que ela teve, né, o conhecimento da verdade, então é dessa forma que acontece, e a caridade queima, consome todas as outras coisas até as mesmas virtudes e converte tudo nela, né, eu acabei de falar aqui, em suma, é como uma rainha que quer reinar em toda parte e que não quer ceder este reino nenhum, né, a caridade, ela quer reinar em toda parte, né, o amor está em toda parte, porque Deus é amor, né, então ele, o amor quer reinar, né, e ele tem que reinar, porque Deus tem que reinar, quem pode dizer o que me ficou depois, deixe falar de Jesus, só digo que se acendeu em mim tal desejo de sofrer, e não só desejo, senão que sinto em mim como uma infusão, como uma coisa natural, tanto que tenho para mim como a maior desgraça o não sofrer, depois que a gente tem os conhecimentos, né, dessas verdades do livro do céu, né, acende na gente o desejo de sofrer que antes não tinha, né, como eu já falei no início dessa meditação, né, que antes de conhecer a divina vontade, né, o livro da Val Torta também, o evangelho como me foi revelado, esses livros, e as meditações aqui no grupo, as partilhas, a leitura dos trechos diários, todo esse conhecimento, né, que me trouxe, né, esse falar de Jesus que acendeu em mim esse desejo de sofrer que eu não tinha antes, antes, né, eu falei, né, eu fazia novenas, né, promessa para mim aparecida eu nunca fiz, mas eu conheço muita gente que faz, né, eu nunca fiz, mas até porque antes eu morava muito longe de aparecida, agora eu moro pertinho, mas nunca fiz, né, antes conhecia a divina vontade, nunca tinha feito essa promessa, não essa, mas tinha feito outras promessas, né, para outros santos, né, para Santo Expedito, já fiz antigamente, né, de distribuir mil panfretos deles, se eu conseguisse uma graça, né, e a gente, por quê? Porque a gente quer evitar sofrimento, a gente quer evitar passar por aquela situação, a gente acha que o sofrimento, ele é uma coisa ruim, né, uma coisa que nos prejudica, muito pelo contrário, né, o sofrimento, ele nos aproxima de Deus, ele transforma nossa alma porque ele purifica, né, ele faz com que nós nos tornemos verdadeiramente imagens e semelhança de Deus, porque Jesus só sofreu, né, na humanidade dele, foi só sofrimento, desde o ventre de Nossa Senhora até o último suspiro dele, né, pouquíssimas, raríssimas momentos que ele teve de alegria, né, e o principal era só quando ele estava com a mãe dele, fora isso, né, ele não tinha alegria nenhuma, era só, somente o sofrimento, né, e a gente vendo que Jesus, ele sofria com amor, principalmente na paixão, né, enquanto ele estava ali sendo cuspido, ele estava em meio àqueles escarros olhando para os algozes com o olhar de amor, então ele é um verdadeiro exemplo, né, de sofrer por amor, e se ele sofreu tanto assim, né, nós temos que ter para nós como a maior desgraça o não sofrer, né, não querer sofrer é uma desgraça, porque a gente está querendo ser melhor do que Deus, né, melhor do que Jesus, né, que não querendo sofrer, sendo que ele sofreu, tudo, né, todo tipo de sofrimento e ainda por amor a nós, né, por amor a nós, para que nós não sofrêssemos essas penas no inferno, porque nós sofreríamos no inferno se ele não tivesse sofrido no nosso lugar. Depois disso, naquela manhã, Jesus, para dispor principalmente meu coração, falou sobre aniquilação de mim de mim mesma, também me falou sobre o desejo grandíssimo que devia me excitar para me dispor a receber a graça. Dizia-me que o desejo suple as faltas e imperfeições que possam existir na alma, que é como um manto que cobre tudo, mas isto não era um falar simplesmente, era um infundir em mim o que dizia. Então, Jesus foi falando para ela sobre aniquilação de nós mesmos, né, aniquilação é se aniquilar, é não existir, não se considerar, né, é se tornar um nada, se esvaziar de tudo o que é humano, de tudo o que é de vícios, de paixões, de, né, ficar vazio de tudo isso. E ele ia dispor a alma dela a receber essa graça, desse aniquilamento. E conforme ele dizia, ele infundia nela esse desejo de aniquilamento de si mesma, né, de não existir, né, para Jesus existir nela, é ele que ia passar a viver nela e a, e fazer tudo nela, ela não ia mais se considerar, né, isso é o se aniquilar. enquanto a minha alma estava excitando em ardentes desejos de receber a graça que o próprio Jesus queria fazer-me, ele voltou e transportou-me para fora de mim mesma, para o paraíso, e ali diante da presença da Santíssima Trindade de toda a cor celestial, renovou o matrimônio. Então, porque Jesus ao falar, ele infundiu nela, né, esse sentimento que é o que acontece conosco, né, que nós vamos ao ler, né, esses escritos, porque Jesus é o verbo, ele é a palavra encarnada, né, quando nós lemos aqui, é como se ele estivesse falando conosco e vai infundindo também na nossa alma tudo isso, né, esse desejo de sofrer, né, esse aniquilamento de nós mesmos, né, de nós nos considerarmos um nada, de nós não não olharmos mais para as nossas misérias, de nós, né, nos desapegarmos de tudo e de todos para formar esse vazio, né, para que ele possa, né, vir e reinar, né, no nosso coração, na nossa alma, né, tomar posse total de nós. Eu acredito que esse matrimônio, né, espiritual, ele significa para nós, né, nós não vamos ter essa experiência que a Luísa teve de ir até o céu, né, e colocar o anel no dedo, mas o nosso matrimônio espiritual é quando nós nos fundirmos totalmente com ele, porque o matrimônio nada mais é do que uma união, assim, não só de corpo, mas de alma, né, não só unido na mesma casa, mas unido, né, num só pensamento, num só desejo, numa só vontade, né, para o casal poder viver em harmonia, eles precisam ter esse relacionamento, né, de paz, de união, de amor, né, de respeito, de tudo isso que faz com que o casal tenha uma completa fusão, né, de pensamento, de vontade, de desejo, né, e é isso que acontece, né, conosco, é esse matrimônio espiritual no sentido de estarmos tão conectados com ele, tão ligados a ele, tão unidos, assim, com o mesmo pensamento, a mesma vontade, que nós nos tornamos um só com ele, né, e aí acontece esse matrimônio, né, como uma união, né, uma união com ele, né, até a ponto, né, de se tornar um só, né, vai acontecer isso, na, pra quem vive na divina vontade, se tornar um só com Deus e voltar a ordem que é se tornar imagem e semelhança de Deus, que foi assim que ele nos criou, né, então, é esse o matrimônio que eu entendo que vai acontecer com aqueles que estiverem vivendo a divina vontade e aí ela termina dizendo quem pode dizer minha confusão quando me encontrei diante da Santíssima Trindade só digo que assim que me encontrei antes sua presença caí com rosto em terra e ali haveria permanecido se não tivesse sido por Jesus que me animou para ir a sua presença tanta era a luz a santidade de Deus só digo isto as outras coisas deixas porque as recordo confusamente ela ficou tão inebriada tão não tem nem palavras para descrever essa experiência dela que nem ela tem que ela não consegue nem se recordar ela até se confunde ao falar porque é uma experiência tão grandiosa que eu nunca ouvi um outro santo falar que ele tivesse sido levado à presença da Santíssima Trindade para isso se aconteceu eu não sei eu acredito que não se isso realmente não aconteceu e foi só com a Luísa que aconteceu isso prova também o valor a imensidão o poder desse dom da divina vontade que Jesus infundiu nela que trouxe primeiramente para ela formou nela esse dom para que ela deixasse tudo escrito e agora nós fôssemos formados também depois disso recordo que passaram poucos dias e ao receber a comunhão perdi os sentidos e vi a Santíssima Trindade que tinha visto no céu presente diante de mim logo me prostrei ante a sua presença e adorei confessei meu nada lembro-me que me sentia tão abismada em mim mesma que não me atrevia a dizer uma só palavra quando uma voz saiu do meio deles e disse não temas dá-te ânimo viemos para te confirmar como nossa e tomar posse do teu coração que grande tomou posse do coração dela então a partir daquele momento ela já vivia na divina vontade e ela estava no primeiro volume escrevendo o início disso que ia ser um total de 36 volumes descrevendo toda essa essa experiência de estar sendo formada na divina vontade e deixou para nós para que nós também pudéssemos tomar posse para que Deus também possa tomar posse do nosso coração para que nós tenhamos a certeza que estamos vivendo na divina vontade porque em nós ele já colocou já infundiu isso essa esperança essa fé essa caridade e tudo mais que ele vem trazendo de bem para que nós possamos também transbordar divulgar falar dele falar da vontade dele falar do bem que ele quer fazer através de cada criatura vivendo em cada uma formando seu reino no coração de cada uma para depois o reino ser formado aqui na terra como no céu amém Fiat em nome do Pai que me criou do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou divina vontade reina na minha vontade ó minha mãe eu te amo e tu me amas dá-me um gole da vontade divina para minha alma e abençoa a mãe para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais Pai nosso que estás nos céus santificado seja vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai-nos as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal amém vinde Espírito Santo vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria Vossa Amadíssima Esposa e Nossa Mãe amém eu não sou nada Deus é tudo Pai eu te amo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo amém Meditação dia 2 de maio Livro do Céu volume 1 a partir do parágrafo 231 a fé é a a fé e a esperança une-se a caridade e esta une tudo o que há nas outras duas de modo a formar uma só enquanto são três eis a minha esposa simbolizada nas três virtudes teologais a trindade das três pessoas depois prosseguiu se a fé faz crer a esperança faz esperar a caridade faz amar se a fé é luz e serve de vista a alma a esperança que é o alimento da fé fornece a alma o valor a paz a perseverança e todo o resto a caridade que é a substância dessa luz e desse alimento é como aquele ungüento dulcíssimo e odoroso que penetrando por todas as partes aplaca adoça as penas da vida a caridade torna doce o sofrer e faz chegar a alma até mesmo a desejar este sofrimento a alma que possui a caridade expande o dor por toda parte suas obras feitas todas por amor despendem odor a gratissíssimo gratíssimo e qual é este odor é o cheiro do próprio Deus as outras virtudes tornam a alma solitária e quase rústica como com as criaturas a caridade ao contrário sendo substância que une une os corações mas onde em Deus a caridade sendo um guento perfumado se expande por toda parte e por todos a caridade faz sofrer com alegria os mais impiedosos tormentos e chega a não ser a não saber estar sem o sofrer e quando se vê privada dele diz a seu esposo Jesus me sustente com os frutos como é o sofrimento porque definho de amor e em que outra maneira posso te mostrar meu amor se não no sofrer por ti a caridade queima consome todas as outras coisas e até as mesmas virtudes e converte tudo nela em suma é como uma rainha que quer reinar em toda parte e que não quer ceder este reinar a nenhum quem pode dizer o que me ficou depois deste falar de Jesus só digo que se acendeu em mim tal desejo de sofrer e não só desejo senão que sinto em mim como uma infusão como uma coisa natural tanto que tenho para mim como a maior desgraça o não sofrer depois disso naquela manhã Jesus para dispor principalmente meu coração falou sobre a aniquilação de mim mesma também me falou sobre o desejo grandíssimo que devia me excitar para me dispor a receber a graça dizia-me que o desejo supra as faltas e imperfeições que possam existir na alma que é como um manto que cobre tudo mas isto não era um falar simplesmente era um infundir em mim o que dizia enquanto minha alma estava se excitando em ardentes desejos de receber a graça que o próprio Jesus queria de fazer-me ele voltou e transportou-me para fora de mim mesma para o paraíso e ali diante da presença da trindade santíssima e de toda a corte celestial renovou o matrimônio Jesus tirou o anel adornado com três pedras preciosas branca vermelha e verde e o entregou ao pai que o abençoou e o devolveu ao filho o Espírito Santo me tomou a mão direita e Jesus me pôs o anel no dedo anelar depois fui admitida ao beijo das três pessoas divinas e me abençoaram quem pode dizer minha confusão quando me encontrei diante da Santíssima Trindade só digo que assim que me encontrei ante sua presença caí rosto em terra e ali haveria permanecido se não tivesse sido por Jesus que me animou para ir a sua presença tanta era a luz a santidade de Deus só digo isto as outras coisas deixo-as porque as recordo confusamente depois disto recordo que passaram poucos dias e ao receber a comunhão perdi os sentidos e vi a Santíssima Trindade que tinha visto no céu presente diante de mim logo me prostrei ante sua presença adorei confessei meu nada lembro-me que me sentia tão abismada em mim mesma que não me atrevia a dizer uma só palavra quando uma voz saiu do meu meio deles e disse não temas date ânimo viemos para te confirmar como nossa e tomar posse do teu coração esse lindo 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 esse texto de hoje dessa meditação onde o senhor vai iniciando ali fazendo o fechamento do que ele já tinha iniciado explicando sobre a fé esperança e caridade e quando ele fala que junto a fé e a esperança a caridade se une então faz-se uma fusão destas três virtudes teologais que representam que simbolizam a Santíssima Trindade Pai, Filho e Espírito Santo potência sabedoria e amor meu Deus é maravilhoso é lindo conforme ele vai explicando que se a fé faz acreditar a esperança faz esperar e a caridade faz amar se a fé faz crer quer dizer a fé a fé que representa o Pai porque esse crer ele é poder quem crer quem crer tem o poder né então o crer ele dá poder a esperança ali é o próprio próprio Jesus essa esperança essa salvação essa redenção essa união com de retorno com as realidades divinas as realidades celestiais essa esperança essa esperança que se dá ali mesmo na expectativa de acontecer e o amor a caridade o Espírito Santo que vem e faz essa fusão dessas três realidades numa só e como também a gente sempre quando fala de fé esperança e caridade nós retomamos aquela belíssima passagem de Coríntios 13 em que fala disso do que adianta ter tudo ter virtudes ter bens até mesmo ter fé dizer eu tenho fé eu tenho esperança mas sem a caridade nada disso tem valor e a caridade que é o que faz essa que torna presente que torna substancial a realidade da fé e da esperança porque a fé e a esperança são realidades não visíveis são realidades espirituais são realidades sobrenaturais que elas não estão no plano material mas o amor sim porque o amor ele se torna concreto através dos atos através das atitudes através do realizar do fazer do agir o amor ele se manifesta em atos a esperança não tem como ela se manifestar em atos ela não tem não existe uma substância para a esperança não existe uma substância para a fé são realidades invisíveis são realidades sobrenaturais mas o amor que faz essa fusão dessas três realidades ela torna visível e palpável a própria se torna ali experienciável a realidade da fé a realidade da esperança através do amor então sem o amor sem essa liga porque a caridade é essa liga que une essas três realidades do amor da esperança e da caridade então sem essa liga ali que é o amor não tem como expressar porque por si só nem a esperança nem a fé se expressam de forma concreta real palpável e visível então é interessante que embora na pessoa de Jesus tornou-se visível o rosto do pai e aqui é como se ele fosse essa esperança mas por que isso se tornou possível por causa do amor porque todo ato de Jesus desde que ele foi concebido foi um ato de amor de puro amor de amor puríssimo de caridade puríssima de Deus então por isso que é o amor que fez isso tanto é que foi o Espírito Santo que desceu sobre a Santíssima Virgem e infundiu ali né que fez com que a Maria concebesse foi essa ação do Espírito Santo foi ele que agiu foi ele que tornou isso realidade foi ele porque foi ele que tornou isso uma substância é visível palpável e então uma realidade material né de Deus ali se encarnar se tornar carne então foi essa realidade do amor que operou e ainda vai falando né se a fé é luz e serve de vista para a alma então a fé como ele já falou anteriormente né um pouco mais atrás nesse texto é a fé é a luz que dá vista à alma então a alma ela enxerga através da fé sem a fé a alma é cega nós já vimos antes né então ele explica isso bem sem a fé a alma fica cega a esperança é o alimento que fornece valor calor perseverança e tudo mais é o que alimenta a alma então sem a fé sem a esperança a alma fica desnutrida fica ela ela morre então assim é por isso que quando a gente reflete em relação à esperança que esperar desesperar o contrário de esperar é desesperar então a pessoa que espera é uma pessoa que tem esperança ela não desespera ela continua porque ela está se alimentando ela é esse alimento ela ela alimenta a alma a esperança alimenta a alma se a fé ilumina a alma e faz a alma enxergar a esperança nutre alimenta da vigor para a alma então quando acontece as realidades de sofrimento que muitas e muitas pessoas estão nessa realidade de desespero elas quando elas estão na realidade de desespero falta a esperança elas vivem uma realidade de inferno eu não lembro qual que é o autor eu não sei se é Dandia Ligieri que fala que na porta de entrada do inferno acho que de uma das obras dele eu acho que eu não tenho certeza não vou pesquisar agora mas ele fala assim que na porta do inferno está escrito que onde falta esperança é um lugar onde não há esperança não é bem exatamente essa expressão mas é mais ou menos isso que o inferno é um lugar onde não há esperança então onde não existe a esperança existe o inferno então por isso muitas muitas e muitas pessoas sobretudo nos nossos tempos estão vivendo no inferno em vida porque não tem esperança não primeiro não acreditam então estão cegas não tem a luz para ver enxergar se direcionar depois não estão nutridas não estão alimentadas pela esperança então adentram no desespero então estamos vendo milhares e milhares e milhares de pessoas eu não acompanho é noticiário não fico acompanhando inclusive ontem quando a gente aqui na minha paróquia tem missas às quartas-feiras e ontem fui na missa e aí conversando com uma conhecida convidando quando eu a vi eu lembrei meu Deus eu não chamei fulano para os 31 dias e assim me tocou o coração eu preciso chamar ela porque ela é uma pessoa muito devota de Nossa Senhora uma pessoa que é de oração que busca que tem buscado viver a experiência com Deus e está passando por momentos difíceis mas assim eu não tinha nem noção realmente de como que estava e aí convidei ela ela topou e aí aí eu perguntei como é que está porque eu sei que ela cuida dos pais tem uns problemas em casa e tudo mais e eu falei como é que estão seus pais embora eu não conheça eu conheço ela da igreja eu não sei nem onde ela mora eu sei que ela mora aqui no bairro mas assim o que eu sei é o nome dela e que ela participou ali na igreja mas assim a gente criou estreitou um laço assim mas não tivemos muita intimidade mas assim é uma pessoa que meu coração quando vê ela percebe essa busca essa sede de Deus e aí ela falou ah você não ficou sabendo do meu pai eu falei não ela falou em torno de uns 30 dias atrás ele tentou suicídio ele enfiou duas facas duas facadas no peito só que faltou pouco o médico disse que passou pertinho do coração mas ele teve intenção de se matar porque assim é um estado de depressão a família tem muitas muitas realidades depressivas tem um irmão dela que é muito deprimido ela mesma já passou por isso está buscando se sustentar caminhando na igreja ela está levando o irmão dela no grupo de oração também para tentar buscar ela falou que o ano nem estava sabendo também ela falou que no final do ano passado o irmão dela também tentou suicídio então é uma situação complicada difícil e aí assim eu não sabia e foi aqui no bairro porque assim porque eu não acompanho o noticiário eu não gosto mesmo de acompanhar então tem até aqui na cidade um site dessas coisas assim é o pessoal que dá notícias de tudo então qualquer coisinha que acontece na cidade nesse site sai tudo eu não entro para poder ficar olhando para ficar especulando o que aconteceu onde aconteceu com quem aconteceu eu não gosto de ver isso eu não gosto não acompanho então assim muitas vezes acontecem coisas aqui no bairro perto de casa eu não fico sabendo porque assim eu não fico vasculhando não fico perguntando e quando eu vou saber já passou algum tempo e ela falando assim eu falei nossa eu não sabia meu Deus e ela falando que está uma situação complicada ele está se recuperando mas assim ele esses dias atrás disse que ele tem o quadro da depressão aí ele pegou dengue não podia tomar remédio e aí ainda veio junto com isso veio uma dor no siso dele começou a doer e disse que doía loucamente uma dor louca e ele não podia tomar analgésico para poder cortar a dor não podia por causa da dengue para poder não dar hemorragia e disse que ele ficou já aí somou-se todas essas circunstâncias e disse que ele ficou muito perturbado e aí saiu escondido de casa pegou uma faca e saiu escondido de casa e na rua mesmo um pouco longe de casa tentou disse que deu uma enfiada de faca e depois deu mais uma deu duas facadas no peito aí falei Jesus aí agora meditando aqui sobre a esperança fé e caridade veio nessa questão da esperança o desespero então essa pessoa está vivendo em um estado de inferno quando ela não tem esperança está vivendo no desespero no inferno então é triste mas esse é um caso tem muitos 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 centenas de milhares milhares de milhares de casos de pessoas que estão vivendo nessa realidade do inferno em vida do desespero então isso é muito triste isso é muito lamentável e aí o amor o amor a caridade isso tudo está suspenso porque como é que vai como é que isso vai se dar de forma real e concreta na vida da pessoa essa caridade esse amor ela precisa vir realmente através Deus agindo mas através das pessoas porque Deus ele usa o amor ele se materializa através das pessoas do ser humano dos atos das pessoas daquilo que as pessoas vão realizando então essa caridade ela pode se materializar através de uma palavra de conforto uma palavra de esperança uma palavra de fé que vai trazer para essa pessoa um alimento uma luz então isso torna real se torna palpável através desse instrumento que é a pessoa sendo usada pelo próprio Deus porque não é a pessoa em si que vai fazer esse ato se tornar concreto mas é o próprio Deus usando dessa pessoa para levar isso para outra pessoa então quanto que o mundo hoje precisa de instrumentos de Deus para levar para tornar substancial para tornar palpável a expressão do próprio Deus a expressão de Deus mesmo então a face de Deus na terra se revela através da caridade e nós precisamos mais do que nunca sermos esse rosto de Deus sermos esta mão de Deus sermos esta boca de Deus esse olhar de Deus esse olho de Deus que vê essas realidades que 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 se comove porque Deus também se comove mas é através de nós sermos e sermos levados sermos conduzidos a levar esse mesmo Deus para essas outras pessoas para tirá-las do inferno que elas estão vivendo tirá-las do desespero alimentar as suas almas alimentar as suas trazer reacender a chama da esperança que está lá dentro está praticamente quase morta mas ainda provavelmente ainda existe uma fagulha lá dentro porque Deus não permite enquanto a pessoa está nessa vida peregrinando nessa terra é porque Deus ainda está confiando na salvação dessa alma então existe mesmo que mesmo que praticamente quase apagando existe ainda ali uma centelhazinha da fé e da esperança mas está tão envolvida nas trevas e tão desnutrida que não por si só essa pessoa não vai conseguir reacender essa chaminha então precisa desses instrumentos Deus precisa Deus quer agir e ele precisa desses instrumentos que somos nós então isso é muito grave se a gente pensar começar a pensar nas realidades que estão próximas a nós que estão muito próximas estão nos cercando e aí ele coloca que é como a caridade é como aquele ungüento docíssimo e odoroso que penetrando por toda parte a placa adoça as penas da vida então é isso a pessoa que se deixa ser usada por Deus tornando aquele instrumento de caridade aquela pessoa que faz a caridade para o outro ela é aquele odor de Cristo que eu falava aquele odor de Cristo o ungüento ele é usado para sarar para sarar mas ele também ele é odorífico ele tem cheiro ele tem aroma então ele e esse aroma esse cheiro e esse ele penetra então assim é como fazer a comparação aqui do ele fala um ungüento mas vou colocar aqui a comparação num óleo essencial um óleo essencial ali que é o sumo o suprassumo ali da planta quando ela é colocada em contato com a pele com a nossa pele ela penetra e ela ela tem odor ela tem aroma e ela se espalha aquilo não só se espalha no corpo de forma que ela que ela a pele absorve mas o odor ele se espalha então e é usado como algo para curar muitas coisas muitas realidades então aqui o senhor está falando a caridade torna doce o sofrer e faz chegar a alma até mesmo a desejar esse sofrimento então sem essa substância da caridade a vida não tem sentido por isso que muitas pessoas estão no desespero chegando a colocar um fim na sua vida porque não existe a caridade a caridade não está presente e o sofrer é um tormento então esse tormento a pessoa quer colocar fim no tormento por não existir a caridade ela quer colocar fim no tormento então por isso ela coloca fim na sua vida achando que colocando fim na sua vida o tormento vai cessar mas elas estão totalmente enganadas em relação a isso então elas não querem sofrer elas não querem o tormento elas não querem a dor então ali logo se percebe que não existe o amor não existe a caridade a alma que possui a caridade expande o dor por toda parte suas obras feitas todas por amor despendem o dor gratíssimo então se expande onde você até mesmo quando a gente tem contato com uma pessoa caridosa quando a gente fala de uma pessoa caridosa não é só uma pessoa que faz caridade mas é uma pessoa que é amorosa uma pessoa que é acolhedora uma pessoa que faz o bem uma pessoa que é do bem mesmo uma pessoa que é do bem quando você chega no ambiente onde ela está o ambiente é outro tem outra atmosfera tem outra energia tem outro outro aspecto é diferente de quando você chega num ambiente onde existe muita raiva muito ressentimento muita contrariedade muita rebeldia o ambiente se torna pesado escuro muito denso então é isso mal cheiroso até embora o nariz possa até não sentir o mal ou dor mas a alma sente por isso que a alma fica ruim a alma sente pesada no lugar quando chega onde tem esse ambiente que é dessa forma então é esse contrário do amor e esse é o dor da caridade que ela expande que ela libera que ela é o próprio Deus ele fala aqui que é o cheiro do próprio Deus imagina uma pessoa cheirando Deus que delícia que deve ser então assim me lembrei agora Maria Santíssima Maria Santíssima ela exalava Deus ela exalava Deus esse cheiro de Deus estava entranhado nela ela estava repleta desse amor ela estava repleta dessa caridade ela estava transbordante de tudo isso então com certeza aquelas pessoas que conviveram com ela sentiam esse odor maravilhoso de Deus só de passar perto dela imagina ah Jesus as outras virtudes tornam a alma solitária e quase rústica com as criaturas então muitas vezes a gente fica buscando virtudes ser paciente ser honesto ser as virtudes normais paciência todas essas demais virtudes que a gente busca mas elas se tornam a alma acaba a virtude sendo para você para o seu uso e tornam a pessoa rústica com as outras pessoas então é algo que quando nós vivemos na santidade das virtudes nós buscamos muito para nós pessoal é pessoal quanto que a caridade é para o outro nunca é para si o efeito é em si mas o que se faz é para fora é extra é para fora não é para dentro né o resultado é que vem mas é sempre para fora sempre para o outro e sendo substância que une une os corações então alguém que tem ali esse odor de Deus essa caridade transbordante ela une ela chega ela 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 atrai corações então ela une corações e aí ele pergunta né mas onde em Deus em Deus une em Deus não une nas coisas não une no mundo não une nas realidades terrena mas une em Deus então a caridade sendo um guento perfumado se expande por toda parte e por todos é assim ele é ele exala ele é penetrante ele é expansivo onde está ele né é perceptível a presença do amor por causa dessa dessa expansão que ele faz por toda parte ele contamina mesmo o local ele contagia o local onde ele está presente a caridade faz sofrer com alegria os mais impiedosos tormentos e chega a não ser saber estar sem o sofrer e quando se vê privada dele diz a seu esposo Jesus me sustente com os frutos como é o sofrimento porque definho de amor e em outra maneira não posso te mostrar meu amor se não sofrer por ti então esse amor ele faz o traz ele 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 fabrica ele gera na criatura o desejo do sofrer o desejo do sofrer porque esse sofrer faz com que ela se assemelhe mais e mais ao seu senhor então essa caridade que une com Deus une para Deus faz desejar esse sofrer então os tormentos os sofrimentos as tempestades tudo isso vai se tornar não que não seja nada mas não vai impedir dessa pessoa se unir com Deus então ela vive uma realidade de céu mesmo na cruz mesmo pregada na cruz ela vive uma realidade de céu diferente da pessoa que não tem que não vive nessas realidades ela vive uma realidade de inferno então ela quer de toda forma se subtrair do sofrimento se subtrair da cruz se subtrair dos tormentos e aí é onde muitas pessoas estão se matando estão se suicidando estão tirando as suas vidas achando que com isso o sofrimento vai acabar esse engano de satanás que está no mundo vamos colocar fim nesse sofrimento vamos dar fim na vida que vai resolver tudo e não vai não vai resolver isso o conhecimento vai nos revelando cada vez mais que isso vai levar a pessoa a um tormento muito maior mas a pessoa ali na cegueira porque ela não tem fé ela está cega ela não tem esperança ela está em em um processo de inanição ela está com fome faminta ela não consegue adentrar nessa realidade e aí o amor não acontece não existe não 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 é o amor não é naquela pessoa então ela vai o que ela o que ela tem diante dela é que se ela tirar a vida ela vai por fim naquele sofrimento naquele tormento e é isso que nós estamos vendo acontecendo cada vez mais no mundo e é muito triste de ver isso e com certeza para Deus sem sombra de dúvidas nenhuma isso para Deus é é é tristíssimo ver a sua criatura ali aquela obra que ele fez com as próprias mãos que ele desceu com as próprias mãos que ele soprou da sua vida divina nessa pessoa ela quer se subtrair já se subtraiu da sua vontade mas quer se subtrair da vida que ele ainda está permitindo para ela nesse tempo que ele ainda está permitindo para que ela porque assim na terra nós temos o tempo de conhecê-lo para poder amá-lo e servi-lo ela se subtrai ela não o conhece e não conhecendo não o ama e não o amando não serve a ele e não serve para nada então uma pessoa que chega da cabo da sua vida ela se encontra num nada de não servir para nada só e como ela não quer e ela não vê a realidade do sofrimento como algo benéfico para ela ela corta essa corta essa essa vida para poder deixar de sofrer sabendo provavelmente ali no último momento talvez ela receba uma luz do engano que está cometendo mas muitos já não tem mais tempo de voltar atrás dependendo da forma que escolhe de dar fim na vida já não tem mais como voltar atrás no caso dessa pessoa que eu citei do pai dessa conhecida minha Deus permitiu uma segunda chance para ele então é preciso se trabalhar com essa pessoa não sei como ainda não sei como que Deus vai inspirar para conversar com essa conhecida de uma forma se ele quiser também eu estou aqui para viver na vontade fazer a vontade de ser instrumento nas mãos dele para poder de alguma forma ser uma expressão da vida dele nessa família não sei Deus ele que vai inspirar o que é para ser feito se for para ser feito alguma coisa através de mim não sei ou através mesmo até desses 31 dias com Maria pode ser que dependendo da abertura dessa conhecida de repente Nossa Senhora consiga infundir muitas informações e conhecimentos e possa tomar fazer com que ela se abra a vida divina e em aderindo a vida divina buscando viver essa vida divina ela possa ser essa luz dentro da casa dentro da família louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe Maria Santíssima para sempre seja louvados amém aleluia fiat gente Tchau